Fala moçada, pescaria hoje vai ser com isso aqui, um spin sketch caseiro, coloquei um pedaço de cano PVC aqui no molinete velho quebrado. Fala moçada, pescaria hoje vai ser com isso aqui. Tem um peixe bem aqui moçada, só para ver no lombo dele, vou usar esse spin sketch aqui, ver se eu consigo caminhar ele, que peixe é. Olha a linha. Olha a linha. Olha a linha. piranha moçada piranha no espichuete e mais peixe ali moçada tá tirando ela aqui